Esquadrão Resgate Hoje com a história, Operação Emergência A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira, Herbert Richards Praia interditada Pericóptero de resgate para a base Pode falar, Jeb Parece que é uma correnteza muito forte da Praia da Baleia, George Está forte aqui também, Jeb Holly está interditando a praia O tempo está afetando muito o VeloSurf Jim disse que iria assim mesmo Eles estão lá em Pinto Alta Acho que precisam de proteção Precisam ter muito cuidado O vento vai soprar forte do mar para a costa A previsão é de vento sul O vento vai ser a Te late no Até a próxima O vento vai ser a Pinto Alta O vento vai ser a Pinto Alta